A gente de hoje e uma rotina alimentar com frutas é importante demais para o bom funcionamento do nosso organismo. Principalmente se forem as frutas da estação, já que elas possuem ainda mais vitaminas. Vamos conferir a nossa reportagem com Gabi Lina. Solta aí. Quando optamos pela compra de frutas e vegetais de época, somos beneficiados com alternativas mais saborosas e aromáticas, o que torna ainda mais gostoso o hábito de consumir esses alimentos. Na feira, encontramos donas de casa que gostam de inserir frutas e legumes da estação no cardápio. Gosto de todas, mas a que eu mais gosto, não sei se está na estação, é melancia, manga, banana, sou louca por banana. Banana é da estação? Ah, pois eu gosto muito de banana. Maracujá, goiaba, eu gosto de todas. Banana, manga uma vez na semana, abacate, a laranja, o suco da laranja é muito bom a noite, a goiaba para tomar o suco, é assim mesmo. Nesta época do ano, tem safra de abacate, maçã, banana, mamão, pera, pinha, ameixa fresca, acerola e tem aquelas frutas que são as mais buscadas. Fruta da estação atualmente, o abacate, é bem procurado porque o abacate, além de ser calmante, ele é anti-inflamatório, é bastante procurado o abacate. Outra coisa que é da estação ainda, a manga espada, a manga espada, essa daí é o carro-chefe de venda, a manga espada. Estamos na estação também, tá? Fora a manga espada, o abacate, a gente, a banana ela não está na estação, ela está em alta agora, assim como a maçã, a maçã também está em alta porque não estamos na estação de maçã, a laranja comum também, mas tem o melão que está na estação, o melão está docinho, 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 você consegue, como está na estação, você consegue um preço mais acessível. As frutas da estação são bem mais saborosas, mas elas também possuem maior valor nutricional. Com a chegada de um novo mês, chegam também as novas safras de frutas, né? As novas frutas da estação. E agora a gente vai conversar com a nutricionista exatamente para conhecer quais são as outras frutas da estação e também saber o valor nutricional de cada uma delas. Estou ao lado de Suime, Maria. Suime, queria que você explicasse para a gente, então, quais são as principais frutas da estação desse mês de fevereiro. Tá. Nesse mês a gente encontra diversas frutas da estação. E é importante lembrar que as frutas da estação, o principal benefício, além do preço, do custo, né, que sai mais barato, também ela tem um valor nutricional maior. Pelo solo favorecer nessa época em nossa região, né, então vai ter menos aditivos químicos, vai ter... ele vai ser mais natural. Mais orgânicas. Mais orgânicas, isso. Então ela vai ter um valor nutricional maior também devido à colheita, devido à plantação. O abacate é uma excelente fonte de gordura, tá? Também pode ser adepta para as pessoas que querem perder peso, se for bem consumida, né, procurar um profissional para isso. Pode ajudar na diminuição do colesterol também. Ele é rico em gorduras saudáveis? Isso, é rico em gorduras saudáveis. E sem contar que é um delicioso. A gente pode comer ele natural, a gente pode fazer uma vitamina, a gente pode fazer uma mistura com outra fruta, pode colocar uma aveia, alguma farinha, né? E aí outra opção de fruta da estação? A gente tem a banana também, que é muito encontrada nessa época e com um valor abaixo. A banana é rica em potássio, ela é rica em carboidrato, ela ajuda a dar energia no dia a dia no nosso organismo, é excelente fonte para as pessoas praticantes de atividade física, né? Você também pode fazer diversas receitas, comer ela in natura, fazer vitamina, fazer bolo, fazer assada, dá para levar para as crianças no lanche. Então, tem diversas opções com ela. Muitas opções. E aí a gente tem mais uma gama aqui, né? Você vai falar de qual, né? Isso. A gente tem aqui a ameixa, essa ameixa fresca. Ela também é bastante encontrada nessa época. Ela é dessa coloração, porque todas as frutas que são dessa coloração, elas são ricas em antioxidantes. Então, ajuda a evitar o envelhecimento precoce, são ricas de vitamina C, são ricas em vários minerais. Então, essa fruta e outras que são dessa coloração arrocheada, avermelhada, são ricas nessas vitaminas e são bastante encontradas, como a ameixa. O jambo seria um outro exemplo? O jambo seria outro exemplo. E que em nossa região, na nossa cidade também é bastante encontrada. A manga não está entre as frutas da estação, mas nosso clima favorece a safra da fruta. Ela é riquíssima em fibras. Aquele mesmo fiapinho que a gente encontra dentro da manga é a fibra da manga. Então, ela vai ajudar a dar saciedade. Porém, a gente tem que ter muito cuidado no consumo para aquelas pessoas que querem perder peso, né? Que estão em busca do emagrecimento. Por ser uma fruta mais calórica, digamos assim. Mas é uma fruta bastante rica em vitamina C, tá? Ajuda na hidratação do nosso organismo. Então, você consumir ela in natura ou um suco, vale a pena. E assim como as frutas, também temos os legumes, verduras e raízes sazonais. Há exemplo da abobrinha, pepino, repolho, cebola roxa e gengibre. A abobrinha, eu digo que é uma aliada para a perca de peso, porque além de ser delicioso, tem baixíssima caloria. Então, você dá para fazer, incluir ele numa salada ou fazer o famoso macarrão de abobrinha, tá? O pepino também. O pepino, ele ajuda a dar saciedade. É ótimo para a saúde dos olhos. Ajuda a prevenir, né? A doença, alguma doença no olho, por exemplo. Dá para fazer uma salada também bem tropical para a nossa região, que é mais saborosa, mais refrescante com o pepino, tá? A gente também tem nessa safra o repolho. Tanto esse repolho como o repolho roxo também é bastante encontrado e com um preço mais acessível, tá? Ele ajuda a dar saciedade. É rico em vários minerais, em várias vitaminas e que também dá para fazer diversas saladas com o repolho. Tanto esse quanto o roxo, tá? A diferença entre um e outro é mínima em relação ao valor nutricional. Vai mais a adepto da pessoa, do gosto da pessoa. E aí, minha gente, maravilha! Quem aí gosta de fruta? Eu estava até olhando aqui no meu Instagram, que já tem um monte de gente aqui falando comigo, já deixando mensagem, recadinho. Inclusive, o Pirim para mandar alô. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Michelle e a Aline, lá da padaria Bessa Amar, minha gente. Eu sempre vou na padaria e elas me atendem super bem. Todo mundo lá, né? Me atende super bem. Então, um beijo para todo mundo aí, viu, que está me assistindo. Tudo bem com vocês, gente? Já, já, olha, tem um pãozinho quentinho, daquele jeito, para você já tomar café. Vamos lá, viu, que é uma delícia. Mas olha só.